Música Música A sonda dos bongalas de capó Sonado de cor que assistia em terra linda Quentes batuque, desluminaram E sacudida chegando seu céu Vira verde, gai e sarafim Maior caminha, verde, bailarino, bambelou Pouco, mundo, zalei Senda, do que mundo senda Simular de senda No furar uma senda Dança, uma cibiru, banda Tudos aéreo de capó Obrigada, ponto Desenide ao banho Desce bem no fundo Chega a noite Obrigado Até noção Passando no gatanga Ó, ponte da revida Que nem que te andou Obrigada é obrigatória Em o sangue, aqui na chumela Pouco e cantar, me está fora Caçando as bongalas de capó Solta o cantidor que assistia em terra linda Quentes batuque, desluminaram E sabe o dia das chumas Amiga verde, gai e sarafim Marinha caninha, verde, bailarino, bambelou Pouco, mundo, zalei Senda Pouco, mundo, zante, gai e sarafim Marinha caninha, verde, bailarino, bambelou Pouco, mundo, zante, senda Aieni Rami Pouco, mundo, zante, o zante E aí Acijo